O modo de fazer queijo artesanal serrano, uma tradição de dois séculos, foi reconhecida oficialmente como patrimônio imaterial do Rio Grande do Sul. A emoção tomou conta do casal José Inês Cardoso, de São Francisco de Paula, ao saber do registro do modo de fazer do queijo artesanal serrano. Há quantos anos vocês produzem queijo? Olha, naturalmente, na família já é uma geração, de geração para geração. Eu e a Inês, nós fazem 45 anos que produzimos queijo. E o que o senhor está achando desse momento de conseguir o registro tão especial do queijo serrano? Para nós, foi uma valorização muito boa, que dentro desse trabalho de 20 e poucos anos que nós temos, hoje ele sendo reconhecido na região dos campos de cima da Serra, é muito importante para nós. Que isso vem agregar uma valorização no nosso trabalho muito boa. E, naturalmente, à medida que nós comecemos a ter uns problemas na propriedade, a Emater começou a se unir a nós e ajudar a procurar, porque o outro dia ainda está sentindo, falando para o Capele, que com a Emater nós começamos em 97 já a fazer capacitação de boas práticas de fabricação. Aí veio um período e, graças a Deus, veio isso evoluindo e hoje chegamos no patamar que chegamos, foi junto com eles. Assim como eles, outras 16 famílias produzem formalmente e preservam a tradição em 16 municípios gaúchos que se concentram nos campos de cima da Serra. Nós sempre fizemos queijo, e lá do meu pai, a minha mãe faziam queijo, a hora que eles fizeram, maturaram a primeira partida de queijo, que esperou lá 60, 120 dias, colocaram nas bloacas e levaram para Santa Catarina, lá acabou a miséria da fazenda, lá vinha o tecido, vinha a ferragem, vinha o gênero alimentício, então foi, dali para cá acabou a miséria das fazendas da região. O queijo serrano saiu da marginalidade e virou celebridade com a assinatura do registro do modo de fazer queijo artesanal, que ocorreu no dia 30 de outubro, em cerimônia no Teatro São Pedro, em Porto Alegre. São aproximadamente 16 municípios que envolvem essa atividade, esta região, que se destaca pela qualidade, por um produto diferenciado, e que com certeza traz agregação de valor, que é um grande trabalho, que a extensão rural sempre busca levar aos nossos agricultores, agregação de valor, gerando renda, gerando qualidade de vida para as famílias do campo e da cidade. E eu aproveito também para registrar aqui e parabenizar o trabalho dos nossos colegas extensionistas, que se dedicaram, que se empenharam tanto, para que esta tradição, para que este jeito, este modo de produzir o queijo serrano, pudesse chegar a esta grande conquista, a este registro, que enaltece o trabalho dos nossos agricultores. Esta conquista representa o coroamento de um trabalho de mais de 20 anos, de extensionistas e produtores que se dedicaram à valorização desse produto, que vai além de um simples queijo, pois já possui o título de patrimônio material. A riqueza que nós temos cultural no nosso estado nos traz uma responsabilidade enorme. A Secretaria de Estado da Cultura, o Governo do Estado, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a IMATER, enfim, as associações, as entidades que representam aqueles que fazem com que a nossa função exista, porque nós existimos para emprestar esses serviços. E a busca de reconhecimento deste grupo de lutadores, que inclui a URGS, não para por aí. Isso foi uma conquista, além das outras conquistas que tivemos até hoje. O que é mais importante hoje, além do que a gente já obteve, é fazer a salvaguarda desse modo de fazer. Então, a URGS, junto com a IMATER, as outras entidades, nós precisamos agora fazer um projeto de salvaguarda, junto com as associações, junto com as administrações municipais, para que a gente, então, preserve o modo de fazer o queijo artesanal serrano. Além da assinatura do registro, a Solenidade contou com degustação de queijos serranos, declamações, apresentações, e mostra fotográfica que retrata a tradição e o processo de produção do queijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho